A população estudantil em idade universitária no Brasil, 18 a 24 anos, tem um total de matrículas da ordem de 17% da população em idade universitária, o que é um percentual baixíssimo em se comparando com outros países, inclusive da própria América Latina. A meta do PNE é de que nós atinjamos 33%, para que essa meta seja cumprida até 2024, a necessidade da expansão da rede federal de ensino superior, as universidades federais, a colaboração e atuação das universidades estaduais e municipais, e também, evidentemente, diria que é indispensável, é fundamental que as instituições privadas de ensino possam atuar. Então, como notícia adicional, eu quero dizer aos presentes que nós estamos já construindo esse novo FIES, FIES Turbo, um FIES ampliado para mais vagas, mais sustentável, ou sustentável de fato, no médio e longo prazo, e que nós, em seis a oito meses, apresentaremos com a colaboração dos bancos e das instituições privadas de ensino.